Bem-vindo ao canal Padaon Play, quem fala com vocês é o Padaon e agora finalmente, cara, depois de muito tentar eu... Uh, eu errei, meu irmão! Errou! Olha o gol! Putsgrila quase que eu mandei pra dentro, cara! Aham, sim Ah, me chutaram! Aí! Botou pra dentro! Show! Olha o gol! É gol! Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar! Aí! Golaço! Xmaster! Banheirista! Romarinho! Total! 2x0! É, ué! Caramba, mas só tem um jeito de ficar bom, sabe como? Treinando! E o treino como é que é? Você tem que jogar! Joga online, joga competitivo! Vai treinando, cara! Vai treinando! Esse cara é bom! Xmaster, 3xx9509 O cara viu como é que ele foi? Carrelhando a bola, olha que bonito! O cara mandou de ladinho, pô! Bonito, bonito! Jogou muito, joga bem esse cara! Só deu jeito, galera! Treinar! Treinar! Treinar, não adianta! Você não vai ser... Ah, o cara é ruim! Mas ninguém é bom se não treinar, cara! Eita! Olha o gol, hein! Ah, não bateu não! Ah, golaço! Gol, gol, gol! Foi gol! Ih, o cara tirou! Mandou bem! Parabéns! Por que que o cara fica assim, cara? Esse é meu carro! Opa! Lançolzinho no cara! Parei! É só botar pra trás! Ah, golaço no cara, pô! Colocada, meu irmão! Foi assim... Pô! Vai que é tu, meu filho! Colocadinha ali, pô! Na boa! Ajeitada! Foi a azeitada, meu irmão! Azeitada pra tua! O que? Olha o gol, meu! Putz! Ele vai atrás, meu irmão! Ele vai só fazer umzinho! Ah, golaço! O cara fez todo! Putz! Ele vai fazer um bonito, olha só! Ah, eu fui muito pão, meu irmão! O cara acho que ele deixou ele fazer, mas ele viu que eu não consegui Ele meteu mais um, seis! A turma diz, ah, fizeram um, tá bom, pô! Uou! É, vitória, vitória! Os caras não jogavam muito bem! Uou! É isso! This is it! Os caras jogavam muito bem, mas foi bom pra ele treinar, pra jogar Tô subindo de nível, que isso é importante! Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal! Não esquece de me seguir no meu Twitter, Facebook e redes sociais! Tamo junto! Valeu! Até o próximo vídeo! E aí, fui!!! E aí, fui! E aí, o que é? A barão! Mano completo! MANO partisan! Obrigado.